Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2 Hoje nós vamos tratar do tema A Graça Irresistível Vamos ao Senhor em oração Todo-Poderoso Deus Colocamos diante do Senhor as nossas vidas Eu te peço perdão pelos nossos pecados Tenha misericórdia de nós, Pai Usa-me como instrumento Teu Ajuda-me, Senhor, a pregar a Tua Palavra Para o Teu povo que aqui se encontra Eu reconheço a minha total necessidade de Ti Eu necessito totalmente da Tua Graça, da Tua Misericórdia Usa-me como instrumento Teu, Senhor Fala aos nossos corações Faz o que eu não posso fazer Em nome de Jesus Cristo, Amém Meus irmãos, já tem algum tempo Que nós estamos trabalhando as doutrinas da Graça Nós começamos trabalhando a depravação total E trabalhamos esse texto que eu vou mostrar aqui De Efésios 2 Porque a relação entre uma doutrina e outra Ela é muito grande Elas estão conectadas Então comecei trabalhando a depravação total Pastor Mário começou a trabalhar com vocês A eleição incondicional E hoje nós vamos trabalhar a graça irresistível Entretanto, para nós compreendermos A doutrina da graça irresistível Eu vou apenas relembrar O que nós tratamos acerca da depravação total Rapidamente E hoje eu não vou fazer uma exposição de um texto só Das escrituras Nós vamos observar alguns textos Que dizem respeito a esse assunto Vamos lá, Efésios 2 Aqui do 1 ao 5 Ele vos deu vida Deus nos deu vida Paulo falando aqui para os crentes de Éfeso Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nós vimos que a condição do ser humano Sem Deus É uma condição de morte espiritual E eu inclusive perguntei para vocês O que um morto é capaz de fazer? Ele não é capaz de fazer nada Então existe uma situação Em que o homem está vivo Fisicamente Mas espiritualmente morto Lembrem que eu falei para vocês Que isso veio desde a queda Que Adão e Eva Adão como representante pactual Da humanidade Pecou O salário do pecado é a morte Física, espiritual e eterna Então o pecado de Adão Afetou toda a humanidade De forma que o ser humano Já nasce com o pecado original E por ser pecador Ele comete também os seus próprios pecados Em Romanos 3,23 A Bíblia diz que Todos pecaram E carecem da glória de Deus Então O pecado afetou a todos E todos pecaram Por isso a situação do ser humano É uma situação de Morte espiritual Ele é necessitado De um novo nascimento Como o Senhor Jesus Cristo Falou para Nicodemus Nicodemus vai ter de noite com Jesus Era um homem religioso Um dos principais dos judeus Em João 3,3 Jesus vai dizer Que é necessário Que ele venha nascer de novo Que para entrar no reino dos céus É necessário Um novo nascimento Por que? Porque a situação do ser humano É uma situação de morte espiritual Estando vós mortos Em vossos delitos e pecados No quais andais outrora Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora Atuou nos filhos da desobediência Então nós vimos Que a situação do ser humano Sem Cristo É uma situação de morte espiritual Ele anda segundo o curso desse mundo Segundo um mundo Aqui Como um sistema Que não leva em consideração A palavra de Deus E ele vive Segundo o príncipe da potestade do ar Que está falando aqui Do próprio diabo O espírito que agora Atua nos filhos das desobediências Entre os quais Andaste outrora Todos nós andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade da carne E pensamentos Éramos por natureza Filhos da ira Como os demais Então essa era a situação Essa é a situação Que o ser humano se encontra Morto espiritualmente Andando segundo o curso desse mundo Como um sistema corrompido Que não leva em consideração A palavra de Deus Sendo guiado por demônios E pela sua própria carne A carne aqui Como a natureza humana corrompida Que é inclinada Para aquilo que é errado Então essa é a condição Do ser humano E por isso Ele é alvo da ira de Deus Então essa é a situação De depravação total Que o ser humano se encontra Totalmente incapacitado Para fazer o bem Totalmente necessitado De uma salvação Totalmente necessitado De um novo nascimento A gente precisa entender isso Muito bem Para podermos avançar Para a doutrina Da graça Irresistível Vamos abrir Por favor Primeiro aos Coríntios Capítulo 2 Verso 14 Ora O homem natural Não aceita as coisas Do Espírito de Deus Porque eles são Loucura E não pode Entendê-las Porque elas se discernem Espiritualmente Então É como se ele estivesse cego Ele não compreende As coisas espirituais Ele não compreende As coisas de Deus É como se Ele estivesse Cego Para entender As coisas de Deus Essa é a situação Do ser humano A graça irresistível O que significa então A graça irresistível Antes da gente entrar No que a graça irresistível Significa Eu gostaria de dizer O que ela não Significa O que não é Graça irresistível Primeiro Graça irresistível Não é dizer Que o homem Não resiste Que não há Nenhum tipo De resistência Por parte Do homem Vamos abrir Em Atos 7 51 Atos Capítulo 7 Versículo 51 Aqui Estevam falando Homens de dura Servis Incercunciso De coração E de ouvidos Vós sempre Resistis Ao Espírito Santo Assim como fizeram Os vossos pais Também Vós O fazeis Nós entendemos então Que há algum tipo De resistência Graça irresistível Não quer dizer Que o homem Não resiste De forma alguma Não é isso Que quer dizer E outra coisa Não quer dizer Que Deus Força o homem Ou o trata Como uma marionete Deus não pega o homem E diz Olha É agora Tu vai Me servir a força Não é desse jeito Vamos dar uma olhada Aqui Ezequiel Capítulo 36 Para ver O que Deus faz Então Ezequiel 36 Versículo 26 Dar-vos-ei Coração novo E porei Dentro de vós Espírito novo Tirarei de vós O coração de pedra E vos darei Coração de carne O que Deus faz? Ele muda o coração O homem está endurecido Não quer saber de Deus Resistente Não querendo as coisas de Deus Mas tem um momento Que Deus vence essa resistência Que Deus vai E tira esse coração Insensível Esse coração de pedra Para dar um coração sensível Um coração de carne Deus ele tira as vendas Dos olhos das pessoas Tira a venda Deus ele dá Vida espiritual Então essa pessoa consegue Contemplar A maravilha do evangelho Se arrepende E vai até o Senhor Porque ele agiu primeiro Mas não é pela força Ele transforma o coração Deu para entender? Um outro texto Sobre Isso é o Salmo 110 Salmo 110 Verso 30 Está errado É verso 3 Apresentar-se-á Voluntariamente O teu povo No dia do teu poder Com santos ornamentos Com o orvalho Emergido da aurora Serão os teus jovens Então o Senhor Transforma o coração O Senhor nos Dá vida espiritual E nós Voluntariamente Vamos Ao Senhor Então Deu para entender O que não é A graça Irresistível E o que O que é então A graça irresistível Não quer dizer Como eu falei Que não há resistência Da parte do homem Não quer dizer Que Deus força o homem Né Mas quer dizer Que Deus Em sua soberania Pode vencer Essa resistência Quando lhe apraz Deus vence A resistência Do homem Quando ele quer Como é que é Essa visão Mais ou menos Imagine que tem Uma Uma caçoeira Que leva Para um grande abismo E com certeza Se alguém Caísse naquele abismo Ali Estaria perdido Morto Né Ia ser Ia ser terrível Para essa pessoa E tem várias pessoas Nessa correnteza Né Indo para esse Grande abismo Totalmente vendadas E simplesmente Sendo levadas Pela correnteza E o Senhor Vai chamando Ei Saiam daí Saiam daí E ninguém Faz nada Simplesmente Estão vendadas Mas aí o Senhor Vai até algumas pessoas Tira a venda Daquelas pessoas E elas percebem Onde é que elas estão E então Vão com o Senhor E saem Vão para a terra Segura Deu para entender? É mais ou menos isso Que o Senhor Faz A graça De Deus É o que Faz com que o pecador Tenha a noção Do seu pecado Se arrependa E observe A grandeza do Evangelho Em Cristo Abra comigo Mateus Capítulo 22 Mateus Mateus 22 14 Tem um versículo Que diz assim Porque muitos São chamados Mas poucos Escolhidos Nesse texto Nós observamos Que existem Dois tipos De chamado Existe um chamado Que ele é externo Que todo mundo Escuta Por exemplo Aqui numa igreja Às vezes Vêm os visitantes Tem outras pessoas E tem um grupo Grande de pessoas E o pregador Ele vai pregar O Evangelho Está aqui Diante de uma Uma multidão A gente pregando Cristo Jesus Morreu pelos nossos pecados Nós quebramos A lei de Deus Cristo Jesus Foi até a cruz do Calvário Foi morto Para pagar o preço Pelos nossos pecados Ele foi sepultado Mas ao terceiro dia Ressuscitou Arrependa-se Do seu pecado E crê em Cristo A salvação Para todo Que crê em Cristo E aí o pregador Está chamando Todos ao arrependimento Esse é um chamado Geral É um chamado Externo Ele é um chamado Para todos Mas existe também Um chamado Interno Existe também Um chamado Específico Existe Um chamado Eficaz A graça Irresistível Também pode ser Chamada Desse chamado Eficaz O que é isso? É quando Por exemplo Muitos escutam Aí o chamado Ao evangelho Mas às vezes A pessoa entrou Por um ouvido Saiu por outro Vai embora Ou Não estava nem Prestando atenção Direito Não aconteceu nada Mas algumas pessoas O Senhor faz Com que aquela mensagem Toque o coração dela O Senhor Abre o coração Da pessoa Para que ela Compreenda o evangelho E creia no evangelho O Senhor O Senhor Faz Com que Aquela pessoa Entenda As coisas Espirituais Que o Homem natural Não consegue Entender O Senhor Abre o coração O Senhor Salva aquele pecador Pelo poder Da palavra Então muitos São chamados A gente prega Para todo mundo Mas nem todo mundo Crê Os escolhidos São esses A quem o Senhor Abre o coração E Regenera Esses a quem o Senhor Faz com que Entendam A mensagem Creiam na mensagem Eu vou ler para vocês O que a nossa Confissão de fé Fala a respeito Do chamado eficaz No capítulo 10 Aqueles a quem Deus Predestinou Para a vida O irmão Mário Deve ter falado A respeito disso Na última pregação Da eleição Ele se agrada Ele se agrada Em chamar Eficazmente No tempo Aceitável E por ele mesmo Determinado Por meio de sua Palavra E de seu Espírito Do estado Natural De pecado E morte Para a graça E a salvação Por Jesus Cristo Isso Deus faz Iluminando-lhes A mente De maneira Espiritual E salvadora Para que Compreendam As coisas De Deus Tirando-lhes O coração De pedra E dando-lhes Um coração De carne Renovando-lhes A vontade E pela sua Unipotência Predispondo-os Para o bem E trazendo-os Irresistivelmente Para Jesus Cristo No entanto Eles veem a Cristo Espontânea E livremente Porque a graça De Deus Lhes dispõe O coração Para isso Isso é A graça Irresistível É isso O que Deus Faz Amém Vamos dar uma olhadinha Então ficou clara Essa questão De Mateus 22,14 Muitos são chamados Nós pregamos Para todos Não sabemos Quem vai Crer E quem não vai Crer Mas Poucos são Escolhidos Chamado geral Chamado eficaz Chamado geral A gente prega Para todos As pessoas escutam Chamado eficaz É o que Deus Faz no coração Dessas pessoas Por isso que Quando Paulo Ele vai falar Olha Eu preguei Apolo regou Eu plantei Apolo regou Mas quem dá o crescimento É o Senhor A gente não tem o poder De converter A pessoa Quem convence Um homem do pecado Da justiça e do juízo É o Espírito de Deus E a pessoa mesmo Não tem o poder De ela mesmo Se converter Se Deus Não abriu o coração Se Deus Não der vida Ao que está morto A pessoa não consegue Por isso que no final A gente vai Todo mundo vai dizer Graças a Deus Louvado seja o Senhor Porque se fosse Por mim mesmo Eu ia continuar lá Morto Nos meus delitos E pecados Quando o pregador Vai pregar Ele está fazendo Uma missão Que ele precisa Ter fé Porque ele está Pregando Para uma plateia Que não pode Crer Se Deus não agir É como Ezequiel Diante de um vale De ossos secos Ele vai pregar Para ossos Para gente morta E ele confia Que Deus vai dar vida Ali para aqueles ossos E vai transformar Eles Em um ser humano E é isso que a gente faz De prego O Evangelho Criendo que Deus Pode transformar O coração Daquelas pessoas Dando vida espiritual Para que elas Venham crer Em Cristo Jesus Nós confiamos No poder de Deus Toda conversão É um milagre Às vezes a gente Fica pensando assim Ah, essa pessoa aí É difícil Para ele ali Para aquele ali Muito difícil Para ele se converter Não só para ele Para todos Todos pecaram E carecem Da glória de Deus Não é só o grande pecador Que é difícil De se converter Qualquer um É necessária Uma intervenção divina É necessária Uma atuação Sobrenatural De Deus Para que o ser humano Consiga Crer Não é por causa Da nossa esperteza Não é porque nós Fomos mais salvos Se a gente parasse Para perguntar Por quê? Por que você Por que você É salvo? Ah, porque Cristo Jesus Me salvou E Eu me arrependi E criei Em Cristo Né Mas Por que você fez isso E o teu Primo não fez? Foi porque você Foi mais esperto? Você foi mais inteligente? Foi porque você Né É É É mais sábio Do que ele? Não é É porque Deus agiu É por causa Da graça Irresistível De Deus Né Deus Ele escolhe Até mesmo As coisas Mais fracas E desprezíveis Desse mundo Ele escolhe Aqueles que não são Nenhum de nós Merece A salvação Ela é um presente É a graça De Deus Até o fato De nós Crermos no Senhor É porque ele agiu Em nós primeiro Amém? Isso é maravilhoso Isso deve fazer a gente Glorificar a Deus Isso joga Nosso orgulho Para o Beleléo Senhor Se não fosse o Senhor Estava todo mundo Perdido A gente ia continuar Morto em delitos E pecados Só A tua intervenção Graças te damos Porque o Senhor Salvou Pecadores miseráveis Como nós O Senhor É quem nos salva Isso é maravilhoso Meus irmãos A gente vê Lá em Nós vemos em Atos Capítulo 16 Claramente O que aconteceu Com Lídia E ilustra isso Que nós estamos falando Atos Capítulo 16 Vamos ler do verso 14 Certa mulher Chamada Lídia Da cidade de Tiatira Vendedora de púrpura Temente a Deus Nos escutava Preste atenção Quem foi que abriu O coração dela? O Senhor Lhe abriu O coração Para atender As coisas Que Paulo dizia Até mesmo O fato dela Ter aberto O coração Para Para crer Na mensagem de Paulo Foi uma atuação Do De quem? Do Senhor O Senhor Abriu o coração De Lídia Para ela Atender o que Paulo Dizia Para ela Crer Na mensagem Que Paulo Levava Então Até o fato De quem abre O coração É o Senhor As vezes a gente Pensa que a gente Tem esse poder Não abra o seu coração Mas quem vai fazer isso É Deus Até mesmo quando a gente Prega Como eu falei A gente prega Arrependo-se Creio Mas é crendo Que é Deus Quem vai convencer Deus que vai abrir O coração daquela pessoa Por isso que a gente ora Senhor Converte Senhor Salva aquele ali Dá fé A essa pessoa Dá um arrependimento Genuíno A ele A ela Romanos 8 Verso 30 E aos que predestinou O irmão Mário Deve ter falado Para vocês A respeito Desse versículo Que Deus Predestinou Aqueles que seriam Salvos Antes da fundação Do mundo Esses a que Deus Predestinou Antes da fundação Do mundo Ele também chama Olha A esse Que Deus Aos que predestinou A esses também Chamou Ele chama Como nós vimos aqui Na confissão Em algum determinado Momento Estipulado por Deus Na história Através da pregação Do evangelho E esse chamado Eficaz no coração E aos que chamou A esses também Justificou E aos que justificou A esses também Glorificou O processo é contínuo Desde a fundação Do mundo Deus Deus Predestinou Em um momento Na história Ele chama E converte Transforma o coração Dessa pessoa Ela crê em Cristo E arrepende Dos seus pecados É justificada Por Deus E é interessante Que ele coloca Glorificou Como algo Que já aconteceu Mas Ainda não somos glorificados A gente ainda não está No corpo glorificado Mas é tão certo Que aqueles que Deus Predestinou E chamou E justificou Que ele vai glorificar Que ele já coloca Como algo Que já aconteceu A obra de Deus Para a salvação É certa Outra coisa Alguns podem pensar Que o chamado Eficaz Não é eficaz Ou que o homem Pode resistir A tal ponto Que Deus não possa Vencer essa barreira Aí eu convido Para ler Isaías Capítulo 43 Verso 13 Diz assim Ainda Antes que houvesse dia Eu era E nenhum há Que possa Livrar alguém Das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá Se Deus quiser agir Quem impedirá Quem poderá impedir Aquilo que Deus quer agir Um Deus que é soberano Nós somos seres humanos Pequenos Não temos como impedir A atuação divina Quando Ele quer agir Daniel Agora por favor Corroborando ainda Com esse ponto No capítulo 4 Daniel Daniel capítulo 4 Verso 35 Diz assim Todos os moradores Da terra São por ele Reputados em nada E segundo a sua vontade Ele opera Com o exército Do céu E os moradores Da terra Não há Quem lhe possa Deter a mão Nem lhe dizer Que fazes Ninguém pode Deter a mão De Deus Ou seja Ninguém pode Atrapalhar Os planos De Deus Ninguém pode Fazer com que Deus não faça Aquilo que ele está Querendo fazer Ele é soberano Se ele quiser Se ele quiser Vencer a resistência Do homem Ele pode Fazer isso E ele faz Eu vou ler agora A segunda parte Da nossa confissão Diz assim A chamada eficaz É resultante Da graça especial E gratuita De Deus E não algo Que de antemão Seja visto No homem E nem De poder algum Ou a ação Da criatura Cooperando com a graça Especial de Deus Por estar morta Em pecados E transgressões A criatura Mantém-se Totalmente Passiva Até Que na chamada eficaz Ela seja vivificada E renovada Pelo Espírito Santo A pessoa então É habilitada A responder Essa chamada E abraçar a graça Que ela comunica E oferece Para isso É necessário Um poder Que de modo algum É menor do que aquele Que ressuscitou Cristo Dentro dos mortos É necessário Essa atuação Poderosa De Deus Para que o homem Possa Nascer de novo Crer em Cristo E convertesse Vamos agora Para João No capítulo 6 Esse texto É muito interessante João 6 44 Jesus vai dizer o seguinte Ninguém pode vir a mim Se o pai Que me enviou Não o trouxer E eu ressuscitarei No último dia Está escrito Nos profetas E serão todos Ensinados por Deus Portanto Todo aquele Que da parte do pai Tem ouvido E aprendido Esse vem A mim Agora Verso 65 64 65 Contudo Há descrentes Entre vós Pois Jesus sabia Desde o princípio Quais eram os que não criam E quem O haveria de trair Prosseguiu Por causa disso É que vos tenho dito Ninguém poderá vir a mim Se pelo pai Não lhe for Concedido Muita gente seguia Jesus Por diversos motivos Jesus multiplicou Pães e peixes Alimentou uma multidão enorme Então muita gente seguia Jesus Porque queria Encher a barriga Queria comer Pão e peixe Outros talvez Estavam ali esperando Ele falar alguma coisa errada Para O acusar Outros seguiam Jesus Por diversos motivos Alguns queriam Transformar ele Num rei Que os libertasse Do império romano Mas tinham Os verdadeiros discípulos Então Jesus sabia Desde o princípio Quem é que Eram os verdadeiros E quem eram Os falsos Ele disse Há descrente entre vós Imagina um monte de discípulos Olha Tem descrente entre vós Tanto que tinha Judas Que traiu o Senhor Jesus Cristo E quando O sermão de Jesus Ficou mais duro Quando ele dizia assim Olha Vai ser necessário Para vocês tomarem do meu sangue E comerem Da minha carne Os judeus Começaram a ficar Achando aquilo estranho Os discípulos Começaram a achar aquilo estranho E Se dispersaram Só que ele estava falando Do seu sacrifício De ter comunhão Com o seu Sacrifício Ele ia ser morto Sepultado Ia ressuscitar o terceiro dia É necessário Crer em Cristo E o que acontece Muitos dispersaram Aí o que Jesus vai perguntar Para os doze Vocês também não querem ir embora Aí Pedro vai dizer A quem iremos Se só tu tens as palavras De vida eterna Né Mas Jesus Mais pra frente Vai falar Que É Verso setenta Replicou Jesus Não vos escolhi Eu em número de doze Contudo Um de vós É diabo Referia-se ele a Judas Filho de Simão Escariote Porque Era quem estava Para Traí-lo Né Então O que acontece Alguém só pode ir Eficazmente A Cristo Se for chamado Pelo Pelo Pai Se houver esse chamado Eficaz Essa graça Irresistível No coração Mas muitos Seguem A Jesus Até mesmo hoje Por diversos motivos E as vezes Não se converteram De verdade Por exemplo Tem pessoas Que Se apaixonam Por uma Moça da igreja Aí a pessoa Se batiza Para casar com ela E se torna Membro da igreja também E Mas depois Não demonstra Um testemunho De que é Cristão Não cria de verdade Ele só estava querendo Estar ali Por conta da moça Ou por outros benefícios E a pessoa As vezes Não é Convertida de fato É necessário Checar Examinar A cada um de nós Você de fato É um cristão Verdadeiro O seu coração Está no Senhor A sua fé Está em Cristo Jesus Você crê Em Cristo Como o seu Senhor Só ele É quem pode Nos salvar Então Esses textos Eles são muito claros Ninguém Ninguém pode vir a mim Se o Pai Se pelo Pai Não for trazido Né Ninguém pode Ninguém poderá vir a mim Se pelo Pai Não lhe for Concedido Então o fato De a gente ir até Cristo É porque o Pai Concedeu Tem uma ilustração Sobre esse assunto Que o reverendo Augusto Nicodemos Utiliza geralmente Ele diz assim Que tem uma plaquinha aqui Em cima de uma porta E está escrito assim Vinde a mim Todos vós Que está Estais cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Aí as pessoas passam Olham a porta Mas não entram Mas alguém Pega Não, eu vou entrar Estou cansado Sobrecarregado Eu vou entrar nessa porta E a pessoa entra E ela pensa Fui eu que entrei Fui eu que consegui Mas aí lá dentro da porta Tem uma outra placa Escrito assim Só pode vir a mim Aquele que o Pai trouxer Ou seja Eu fui porque ele me trouxe Deu para entender? É isso É a graça de Deus Que opera Em nós E aí nós vamos E respondemos E quem são Os que creem? Capítulo 10 de João Ainda em João Quem são esses Que vão até o Senhor E creem? João 10, 24 Rodearam-nos Pois os judeus Interpelaram Até quando Nos deixarás A mente em suspenso Se tu és o Cristo Diz-o francamente Respondeu Jesus Já vulo disse E não credes As obras que eu faço Em nome do meu Pai Testificam a meu respeito Mas vós não credes Porque Não sois Das minhas ovelhas As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço Elas me seguem Eu lhes dou A vida eterna Jamais perecerão E ninguém As arrebatará Da minha mão Aquilo que meu Pai me deu É maior do que tudo E da mão Do meu Pai Ninguém pode arrebatar Quem são As pessoas Que vão Crer São justamente As ovelhas Esses são Os eleitos Os escolhidos Os que Deus predestinou Então ele falou Olha, vocês não creem Porque Não são Minhas ovelhas As minhas ovelhas Elas ouvem a minha voz A ovelha escuta Reconhece a voz Do pastor Então eles não Eles não creram Porque não eram Ovelhas Não é que eles não eram ovelhas Não é que É necessário Crer para ser ovelha Eles não eram ovelhas Por quê? Eles não creram Porque não eram ovelhas Mas vós não credes Porque Não sois Das minhas Ovelhas Irmãos Como foi que aconteceu Com você? Como foi o chamado De Deus Na sua vida? Como foi que Deus Venceu A sua obstinação? Como foi que Deus Venceu o endurecimento Do seu coração? Vocês perceberam Como eu falei Desde o começo Que o chamado Irresistível A graça irresistível Não quer dizer Que por algum tempo A gente não venha a resistir Não quer dizer Que por algum tempo O ser humano Não vai resistir Mas quer dizer Que Deus Vence essa Resistência Se a gente for observar Na história Muitos homens De Deus Por um tempo Tiveram 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 uma luta Até mesmo Até Deus Vir e intervir Poderosamente Na vida deles Vocês conhecem A história De Agostinho O bispo De Ipona Agostinho A mãe dele Era crente O pai Não era A mãe dele Orava muito Por ele Ele chegou A conhecer O cristianismo Ele conheceu A palavra Mas ele Vivia uma vida Muito devassa Ele era muito Inclinado A imoralidade Principalmente Relacionado A sua lida Com as mulheres Então a oração De Agostinho Era Senhor Me dá o dom Da castidade Mas ainda não Eu me converte Mas ainda não Ele tinha uma dificuldade Ele via as pessoas Se convertendo Ele sentia inveja Que ele não conseguia Largar Aquela vida Mas teve um dia Que ele estava Com seu amigo E eles estavam Conversando Sobre o evangelho Ali na carta Lendo a carta De Paulo aos romanos E ele se viu Sobre uma forte Convicção De pecado Ele saiu De perto Do amigo dele Foi para perto De uma árvore E começou a chorar E aclamar Ao Senhor Eu tenho aqui O que ele falou Nessa oração Deixei-me Não sei como Cair debaixo De uma figueira E dei livre curso As lágrimas Que jorravam De meus olhos Aos borbotões Como sacrifício Agradável a ti E muitas coisas Eu te disse Não exatamente Nestes termos Mas como O seguinte sentido E tu Olha o que aconteceu Toma e lê Toma e lê Toma e lê Tole e legue Estas palavras Que alguma criança Gritava em seus jogos infantis Flutuaram Flutuaram sobre o jardim E foram chegar Aos ouvidos De Agostinho Uma criança Começou a falar Lá no jardim Toma e lê Toma e lê Alguma brincadeira De criança Que Aos ouvidos Aos ouvidos Aos ouvidos de Agostinho Que sofria Profundamente Debaixo da figueira As palavras Que o menino Gritava Pareciam ser Um sinal Do céu Pouco antes Agostinho Jogara fora Em outro lugar Do jardim O manuscrito Que estivera lendo Agora Voltou pra lá Tomou E leu As seguintes Palavras do apóstolo Não em orgias E bebedices Nem em pudicícias E dissoluções Não em contendas E ciúmes Mas revestivos Do Senhor Jesus Cristo E nada Disponhais Para a carne No tocante As suas concupiscências Olha o que ele falou Não quis ler Mas Era Nem era necessário Mal terminar A leitura Dessa frase Dissiparam-se Em mim Todas As trevas Da dúvida Como se penetrasse Em meu coração Uma luz De certeza Marcando a passagem Com um dedo Ou Outro sinal qualquer Fechei o livro E de semblante Já tranquilo O mostrei A Alip O amigo dele Em resposta As palavras do apóstolo Agostinho encontrou O que estivera procurando Por muito tempo Dedicou-se Totalmente A vida cristã Deixou sua ocupação De professor Abraçou a vida monástica Ao converter sua casa Em um mosteiro Para oração Estudo E reflexão Olha o que aconteceu Com esse homem De Deus Ele estava ali Já tinha ouvido O chamado geral Já tinha o entendimento Mas faltava O chamado eficaz A graça Irresistível Ele tinha entendimento Ele orava Senhor me converte Mas ainda não Muda Me dá o dono Da castidade Mas ainda não Mas teve um dia Que Deus agiu Poderosamente Na vida dele Transformou Seu coração E converteu Aquele pecador E ele ficou conhecido Como o bispo de Ipona Um dos maiores Teólogos Que já existiu E já passou Por esse mundo Vocês já ouviram A história De Charles Spurgeon Spurgeon Como alguns De falar no português Charles Spurgeon Vocês conhecem Como o Senhor Transformou a vida Daquele irmão Ele foi neto De pastor Filho de pastor Ele Desde pequeno Ele leu livros Como o Peregrino Ele leu Um guia seguro Para o céu Livros de puritanos Ele tinha o conhecimento Da palavra Ele já tinha recebido O chamado Geral Ele conhecia A palavra E teve um dia Que aos 15 anos de idade Ele começou A também Ter uma forte Convicção De pecado Entendimento De que ele era Um pecador E que ele precisava De salvação E aí Um dia Caminhando Sob uma forte Nevasca Para fugir da neve Ele entrou Em uma capela Metodista E naquele dia O pastor da capela Tinha faltado Mas tinha um irmão Que estava pregando No lugar do pastor Sem preparo Teológico Mas ele estava falando Algo Pregando um texto bíblico Que dizia Olhe para mim Sede salvos Vós Todos os termos Da terra E falando Olhe para Cristo Seja salvo E pregando isso Isso E o Senhor Poderosamente Também Alcançou O coração De espúrgão Ele se converteu Aos 15 anos de idade Depois começou a distribuir Planfleto Ele começou a pregar No futuro Ele ia ficar conhecido Como o príncipe Dos pregadores Foi um dos maiores Pregadores Que existiu Na história Do mundo Então Deus Ele transforma O coração Martinho Lutero Martinho Lutero Ele Foi um monge Alemão Que não conseguia Desde pequeno Ele aprendeu também Ouviu sobre os 10 mandamentos Aprendeu a oração Do Pai Nosso E Naquela época Ele conheceu A respeito De muitas coisas Mas ele não conseguia Se sentir Salvo Até porque Naquela época Vendiam-se indulgências Tinham muitos Desvios doutrinários Grandes Mas Ele era um dos monges Mais dedicados Sabe como ele entrou No Ele se tornou monge Foi assim Ele tinha muito medo De morrer Se eu morrer agora Eu vou estar condenado Como assim Ele tinha muito medo Então teve um dia Que numa forte tempestade Caiu um raio Perto dele E ele fez Uma prece Para Santa Ana Ele não conhecia direito Ainda As escrituras Dizendo que se ele Fosse Não morresse ali Ele ia Dedicar a vida dele Para ser monge E aí ele sobreviveu E foi se tornar monge Ele era um dos mais Dedicados ali Ele fazia vários jejuns Às vezes encontrava ele No quarto Caído De tanto que ele jejuava Orando ali Mas ele não conseguia Se livrar Daquela forte convicção De Pecado Como eu vou me livrar Desses meus pecados E teve um dia Que lendo a Bíblia Ele leu em Romanos Capítulo 1 O justo Viverá Pela fé E começou a meditar Naquela Por muito tempo Naquele texto E aconteceu o seguinte Eu trouxe para vocês também O que ele falou Ó Depois de meditar Sobre esse ponto Durante muitos dias e noites Deus na sua graça Me mostrou a palavra O justo viverá Da fé Vi então Que a justiça de Deus Nessa passagem É a justiça que o homem piedoso Recebe de Deus Pela fé Como dádiva Dessa forma A alma de Lutero Saiu da escravidão A respeito disso Ele mesmo escreveu Então me achei Recém-nascido E no paraíso Todas as escrituras Tinham para mim Outro aspecto Pescrutava Pescrutava-as Para ver Tudo quanto ensinam Sobre a justiça de Deus Antes essas palavras Eram-me detestáveis Agora As recebo Com o mais intenso amor A passagem Me servia Como a porta Do paraíso Isso é a graça Irresistível Na prática Meus irmãos Quantas vezes Você ouviu O chamado geral Até o Senhor Tocar o seu coração Quantas vezes Eu conheço pessoas Que a gente Pregou Investia Estava ali Evangelizava Parece que não acontecia nada Parece que você estava Diante de uma pedra Aí um dia Essa pessoa liga Quase em prantos Dizendo que Lendo a Bíblia Tudo fez sentido Eu entendi O Senhor me salvou É a graça irresistível É o chamado eficaz No coração Isso é a graça irresistível Quando o Senhor Tira a venda dos olhos Quando o Senhor Abre o coração E essa pessoa Não consegue Não entregar a vida A Cristo Não entregar a vida Ao Senhor Porque Se tornou irresistível É impossível A pessoa que O Senhor Regenerou Que o Senhor Tirou a venda Ela consegue Compreender o Evangelho Ela se arrepende E vai até o Senhor Isso aconteceu Com o John Bunyan E com Todos Os que creem No Senhor Jesus Cristo Como foi com você? Como foi que o Senhor Te chamou? Você deve lembrar Quantas vezes Você não ouviu O chamado Geral E Era uma coisa Que você sabia Mas Teve um dia Que você creu Que você De fato Entendeu O Paul É um homem É um homem Religioso Eu estou Vindo visitar Aqui pela primeira Vez Eu ouvi a respeito De um Jesus E eu estou Marcado Para morrer Eu estou com uma doença O médico disse Que eu tenho poucos Dias de vida E eu quero Saber desse Jesus Quero conhecer Aí o Paul Deixou de fazer A viagem Dele Ele já ia embora Ficou mais alguns dias Ali Com aquele homem Pregando para ele Pregando o evangelho Para ele E lia Relia a bíblia E mostrava Ensinava E aí ele Ele lia João 3,16 Várias vezes Ali Mas teve um momento Que ele Aquele homem Estava ali Pô, lê mais uma vez João 3,16 Ele pegou E começou a ler Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que Todo que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Eu entendi Eu fui salvo Fui por mim Ele morreu por mim Eu fui salvo Aí o Paul O que aconteceu? Você nunca leu Esse versículo? Tudo fez sentido Para aquele homem Ele compreendeu Ele creu O Senhor O Senhor O fez compreender O seu evangelho O Senhor Tirou A venda Dos seus olhos Meus irmãos Isso É a doutrina Da graça irresistível Como eu falei Vou revisar aqui Antes da gente Concluir Não quer dizer Que não há resistência Da parte do homem Ou que Por algum tempo O homem não possa resistir Não quer dizer Que Deus força O homem Como uma marionete Quer dizer Que Deus Em sua soberania Pode vencer Pode vencer a resistência Quando ele quer Nós entendemos Meus irmãos Que existe um chamado Externo E um chamado Eficaz Um chamado interno Um chamado geral E um chamado E um chamado Eficaz Nós pregamos O evangelho Para todo mundo Alguns se convertem Quem são? Os eleitos Aqueles que Deus Chamou No coração Talvez Meus irmãos Tem pessoas Que você pensa Não Esse daí É difícil Lembre-se É Deus Quem Converte O coração Lembra do jovem rico? O jovem rico Foi estar com Jesus Bom mestre O que eu posso fazer Para herdar a vida eterna? Jesus Vai falando com ele Depois fala Alguns mandamentos Ele diz que ele Sempre obedeceu Aí Jesus Diz Ah Então te falta Alguma coisa Vem de todos Os teus bens Dá aos pobres E me segue Aí aquele homem Vai embora triste Né? E Depois os discípulos Vão falar com Jesus E aí Jesus Vai dizer Olha Vocês estão vendo É mais fácil Passar Um Um camelo No fundo de uma agulha Do que um rico Entrar no reino No reino De Deus No reino dos céus E aí os discípulos Nossa Como assim? Porque para eles Nossa O cara que é rico Ele é mais abençoado Do que a gente Se é difícil para o rico Quem é que pode ser salvo? Eles talvez pensando Dessa maneira Jesus Olha Aquilo que é impossível Para os homens É possível para Deus É aí que a gente se confia A salvação não é possível Para a gente Não é o resultado Dos nossos méritos Não é o salário Das nossas obras É graça É graça irresistível De Deus De Deus Então Aquilo que é impossível Para os homens É possível para Deus Então Pregue para todo mundo E confie na atuação De Deus Vai semeando O semeador O que é que ele faz? Ele sai jogando a semente Quem é que dá o crescimento É Deus A gente semeia E vai dormir A gente semeia E ora Senhor Converte Senhor Salva E não deixe de semear Porque como a gente viu Tem uma resistência Por um tempo Você mesmo deve ter resistido Um tempão Mas tem um dia Que Deus Pega de jeito Transforma o coração E salva Então semeia Prega o evangelho Pega o teu filho E vai ensinando Para ele o evangelho Desde pequeno Ali em casa Ou na igreja Ou quando vocês estiverem Caminhando Ensina para ele Ensina para ele Medita Nesse versículo Por exemplo João 3,16 Memoriza com ele Explica Mostra o caminho Vai pregando o evangelho Vai ensinando A respeito de Cristo As pessoas perto de você Fala do Senhor Jesus Cristo E confia na tua ação de Deus Senhor Converte Senhor Abre o coração Senhor Faz com que eles venham Crer Senhor Tu que opera em nós Tanto querei o efetuar De acordo com a tua vontade Boa vontade Opera na vida dessa pessoa Salva Transforma Prega e ora Prega para os teus amigos Prega para a sua família Prega para as pessoas perto de você Não desperdice as oportunidades Porque o meio pelo qual Deus chama o pecador É através da pregação do evangelho O evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que Crê Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele De quem nada ouviram Você é chamado a fazer discípulos de Cristo Você é chamado a fazer A pregar o evangelho Aproveita as oportunidades que Deus te dá Às vezes você faz, por exemplo, uma viagem dessa de férias Você vai conhecer outras pessoas Aproveita a oportunidade Fala de Cristo para elas Fala da salvação no Senhor Prega E confia no poder de Deus Confia que é Deus Lembra do pregador lá Do Spurgeon? Que pregou para ele? Não era a preparação Não era a eloquência do pregador Não era o brilhantismo Não é a oratória A retórica que vai salvar alguém Mas é o poder de Deus É a atuação sobrenatural Do Espírito Santo Simplesmente falha a palavra Pregue o evangelho Corretamente E essa pessoa Se Deus quiser Pode se converter Outro ponto que a gente tem que refletir É que Não há orgulho Nenhum Na salvação Tudo é a misericórdia e a graça de Deus Eu parar para pensar Nossa Ele salvou um miserável como eu Ele Teve misericórdia de mim Ele abriu meu coração Quando a gente vai pensar A respeito da nossa conversão A gente tem que pensar Ah Eu sou mais esperto do que aquele ali Porque eu creio e ele não crê Eu Eu decidi E ele não decide Não Foi o Senhor que me salvou É o Senhor que opera em nós O que ele é o efetuar Ele é o autor E Consumador da nossa fé É ele Porque dele Por ele Por meio dele Para ele São todas as coisas Glória Pois a ele Eternamente Amém Que o nosso coração Seja voltado cada vez mais Para adorar a Deus Para glorificar a Deus Que a nossa vida Seja para a glória de Deus Que tudo que a gente faça A gente tenha essa noção De que fomos salvos De tão grande condenação De tão grande ira De tão grande inferno Para caminharmos Para a cidade celestial Para estar com o Senhor Para sempre Em novos céus E nova terra Onde habita a justiça Então Nossa Eu tenho que viver Com os olhos do Senhor Viver com os olhos Na eternidade Viver para a glória de Deus E falar desse meu Salvador E tudo que ele me mandar Eu vou fazer por amor Porque ele já me amou primeiro E se você Não é um cristão Está visitando Ou você já até ouviu O chamado geral Mas você sabe Que lá dentro Ainda não houve Uma transformação Eu te convido Olhe para Cristo Olhe para Cristo E seja salvo Olhe para Cristo E seja salvo Olhe para o Senhor Jesus Cristo Só naquele madeiro A ira de Deus Caiu sobre o seu próprio filho Para espiar O pecado de pecadores Para salvar miseráveis Como nós Arrependa-se do seu pecado Entregue os teus caminhos ao Senhor Entregue a tua vida a Cristo Olhe para Cristo Examina o teu proceder Você sabe que não está Nos caminhos do Senhor Hoje eu te convido Te arrepende do teu pecado Abandona a vida de pecado E crê em Cristo Entregue a tua vida De verdade Para Ele É isso que eu te convido A fazer Vamos ao Senhor Em oração Santo Deus Todo-Poderoso Graças te damos Por tão grande salvação Senhor Nós que estávamos Mortos em delitos E pecados Andando segundo O curso desse mundo Segundo o príncipe Da potestade do ar O Espírito que agora Atua nos filhos Da desobediência Vivendo segundo As inclinações Da nossa própria carne Fazendo a vontade Da carne Éramos por natureza Filhos da ira Mas o Senhor Na sua imensa Graça E misericórdia Nos deu vida Nos fez assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus O Senhor O Senhor tirou O nosso coração De pedra E nos deu um coração De carne Abriu os nossos olhos Nos fez novas criaturas Nos adotou Nos salvou De tão grande Condenação O Senhor O Senhor Que a nossa vida Seja para te glorificar Perdoa Nossos pecados Perdoa Senhor Nossas iniquidades Lava-nos Com o sangue De Cristo Ensina-nos Senhor Os teus caminhos Ilumina o nosso Entendimento Ajuda Cada dia mais Compreender A grandeza Do teu evangelho E a grandeza De Cristo Em nome De Jesus Amém